Como é que você faz pra se manter dessa forma? Porque senão tudo vira o treta news da internet. Essa mania de tudo bombar e as confusões bombarem e tudo mais, eu acho que, porra, é prejudicial a longo prazo. Mas assim, em três horas de conversa... Vai sair merda. Não tem como você não falar, porra, se demora você relaxa. Já vou meter aqui mais um corte bom pra você. É por isso que o Big Brother... Tá em movimento agora. É um assunto trendy que a gente tá fazendo. É por isso que o Big Brother é muito perigoso. E é por isso que eu também não sei se a galera que tá lá dentro, moldada por tanto assessor, vai ser de verdade pra ser... Porque o programa é pra mostrar a verdade da pessoa. Como é que fica na hora o cara lá falando... Cara, se eu fizer isso daqui, eu vou ser cancelado na internet. E se eu fizer isso daqui, ele pode repetir várias vezes e me fazer dançar forró, que é uma dança que eu odeio. Exatamente. Exatamente, exatamente. Esse era o meu maior... Me chamaram, né? Eu sempre até falo disso. Eu já falei vinte e meia vezes. Me chamaram pro Big Brother. O meu primeiro pensamento foi... Qual a chance do Pyong ele tá dançando e eu não falar... Cê é bicha? E eu tô fudido no Brasil inteiro. Por causa desse detalhe. Tá o Babu lavando o louço. Eu falo... Ah, mano, lava direito essa merda. Racismo! É isso que é foda. Então assim, o podcast é uma versão... Pequena e compacta do que é um reality show. Cá entre nós, homens brancos, héteros, são alvo hoje no Big Brother que tipo... Meu irmão, cê vai se fuder. A gente é vilão. Vilão! A gente é um puta. A gente já começa vilão. A gente já começa no dislike. Pra gente... E não tô falando que, olha, força guerreira. Mas a gente começa. A gente... A gente não é muito bem-vindo na Vila Madalena. A gente chega na Vila Madalena... Eu moro aqui na Vila Madalena. Você sabe disso. Entendeu? Então eu tô... Eu tô no... Por isso que eu tô indo no Carrefour. Por isso que eu tô mudando agora pro Oeste. Porque é o único lugar que você entra. O Oeste é Brigadeiro. Eu tô mudando pro Oeste é Brigadeiro. Porque aqui não tá dando mal. Mas é verdade. A gente não tá sendo bem-vindo. Não tô falando... Ó, já tô aqui, ó. Não, veja bem. Gente, galera, Santander. Eu já fico com... Mas assim, vou falar a verdade. Sim, a gente é o grande vilão da sociedade contemporânea. Mas que se for... Por motivos óbvios. Mas porque... Exatamente. Se você for parar pra pensar em qualquer momento da história... A gente era meio cuzão, né? Era. A gente era meio cuzão. A gente tem um texto do Louis C.K. Que fala isso. Adoro esse texto. Se você voltar com uma cápsula do tempo... Pra qualquer momento da história... A gente tava bem. Então, mas eu acho que a gente tem que... Velho, pelo amor de Deus, velho. A gente tem que voltar. Porque justo na minha gestão eu vou me fuder, velho. Justo na minha vez. Que eu poderia ter os melhores privilégios. Eu vou tomar tanto no cu. Ah, eu sei. A galera se fudeu no passado. Mas, velho. O presente é eu que vou me fuder. Mas pelo menos você é um cara... Branco, hétero, que se tá relativamente bem na vida. Tô. O problema é o cara que tá fudido. O branco hétero que tá fudido. Esse cara tá na pirâmide muito lá na merda. Porque, assim, a vida deu pra ele uma série de oportunidades que ele não aproveitou. É como um japonês mendigo. Sim. Porra, quantas bolsas de universidade esse cara teve que se desviar pra se dar tão mal na vida? Você entendeu? Exatamente. Por isso, agora vamos entrar no tema, mais um corte legal. Sabe quem são esses caras? É o eleitor do Trump, do Bolsonaro. Que ele fala... Eu tive todas as chances de ter os privilégios. Mas na hora que eu ia conseguir, me tiraram. Vamos entrar no Capitólio com chifre. Fudeu. Se não, fudeu. Puta que pariu logo na minha gestão. É meio que isso, cara. Por isso que tá essa treta ideológica pra caralho.